Não, não, a gente vai conseguir essa berda agora Não vai, velho A gente vai conseguir Não vai, velho Mas não, vou tentar, vou tentar de lá Puxa de cá Não vai, velho Não Não, a gente... Ô, Bruno, puxa de cá Bruno, não, quer tentar ali? Eu não tenho braço Não, puxa Não, a gente puxa de cá, cara, não é possível Puxa de cá porque é Itaúso Puxa, puxa, puxa A porta da porta Vem Vem Puxa, puxa, puxa Pra cá, pra cá, pra cá Pra pro meu lado Isso, isso, isso Puxa, puxa com força, vai com força Agora vai Vai, vai que dá, Bruno Pra cá Aí, aí, aí foi, agora vai Não, mas... Aí, caralho, quase Pô, Bruno Levanta, levanta, levanta Isso, levanta, Bruno Agora, agora a gente vai empurrar Vai, vai, vai Puta, quase Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, Bruno Vai, 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 vai Puxa, puxa Caralho Vai, vai Ah, não é possível Ó, é que bagulho aqui, ó Mas não foi É possível Caralho Tá vindo, tá vindo, puxa Não é possível Aqui, ó Aqui, ó Não É possível É possível Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar, vamos voltar A gente vai dar pra empurrar, velho Tem que voltar, não tem como Tem que voltar Vai, 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 com força toda Vai, 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 vai Isso Agora vamos mais tempo em gosto, aí Vai que você consegue, Bruno Não, eu acho que vai, cara Essas meninas mexeram nessa merda aí De um jeito Não, assim não vai Acho que tem que voltar Vira tudo Isso, joga pro seu lado Pro outro lado Isso Isso, Bruno Vem comigo Vai, vai, vai Oi? Ô, maluco Não, cara A gente também tá muito louco Vira tudo, vira tudo Assim Pega de lá, pega de lá, pega de lá Pega Isso, cara Agora Aí Que que é isso? É a cerveja da galera? Cerveja Procura aí ver se a galera Já que deixou a cerveja aí Procura ver se ela tá lá Pra esse lado de cá Não tem nada Não é possível Deve tá pra esse lado de cá, cara Empurra Empurra Isso, cara Empurra Quase Vem de novo Isso Aí quase passou, cara Puta que pariu Quase 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 Empurra Não Agora Aí Não Volta 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 tudo Volta tudo Aí 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 Empurra Calma 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 Não Volta pra trás um pouquinho Aí você vem com tudo Isso Isso Não Mais um pouco Mais um pouco Não Calma Isso Calma Foi muito Foi muito Foi muito Agora Peraí Deixa eu alinhar Deixa eu alinhar Peraí 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 Aí Agora um pouquinho mais pra cá Aí Quase 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 Véio Puta merda Ah não Quase foi Quase foi Ah não é possível Vai Vem Vem Ah Vai daqui Esse negócio aqui Atrapalha Esse piso aqui Mostra o piso Aí pra ele Aqui Isso até agora Conhece Aqui Vou ter que voltar um pouco Volta um pouco Coitado Empurra tudo de volta Olha As meninas até abriram aqui Ah não Agora vai Desiste Não desiste não Guilherme Você é a nossa Última esperança Véio Nossa Tô maluco Isso é a nossa Última esperança Véio Pô você tá fraco Bruno Que foi Nossa Tô maluco Véio Eu entrei aí Achando que Cara a gente Tem que conseguir Não mas a gente Tem que conseguir Senão o Jorge Vai Vai pegar a gente Véio Bruno vem cá Bruno Último esforço Vem cá Vem cá Vem cá Coitado Procura aqui Procura aqui Eu vejo que eu vou Não finge não Não finge não Se você fingir A gente não sai do lugar Tem que puxar direito Puxa 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 Isso Não Aí agora vai Agora vai Agora vai Travou 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 É a porta É a porta Eu seguro a porta E vocês empurram Vai Eu seguro Puxa 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 mais pra trás Aí Brunão Quase Véio Quase Quase Ali ó Filha da puta Aqui Brunão Vai Aqui deve ter alguma coisa Certo Certo Bora aí Então ó Vai Bruno Empurra mais Mais pra trás Bruno Mais pra trás Isso Mais pra trás Eu seguro Mais pra trás A porta Vai Três E foi Vai Vai Bruno Ah caralho Aqui ó Traguei Aquela quina ali ó Aquela quina que tá atrapalhando Empurra quina Empurra quina que vai Sei que faz economia Faz cálculos e tudo É É Empurra Véio Empurra Vai Tô pulando Não vai Tem barreira Aqui ó É Trabalha É É É Ai 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 Quase Quase Foi 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 Aquininha, aquininha só, empurra de novo, aquela quina ali ia tá atrapalhando, a gente tem que desistir, o cara tá muito doido. Ah, eu acho que é melhor a gente desistir então, amanhã Jorge xinga a gente e pronto.